Você vai ver na edição de hoje, Polícia Militar registra assassinatos em duas cidades do Vale do Mucuri. Entre eles, o de Nanuki, onde o corpo de um homem foi encontrado com mais de 10 perfurações. Em Patinga, no Vale do Aço, acidente entre três veículos interrompe a profissão e a vida de mototaxista de 22 anos. Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreende arma de fogo dentro de uma escola da Rede Estadual. Garruxa seria de um funcionário da instituição. Começa amanhã, em Patinga, a terceira edição da Feiraço. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record